Hoje eu quero mostrar pra vocês a minha casa, o meu estúdio e como eu uso e aproveito ao máximo todos os equipamentos da LG que eu tenho no meu dia a dia. Como tem bastante coisa, eu sei que vocês vão pegar algumas dicas de como associar esses equipamentos e até mesmo ver algumas usabilidades, que geralmente a gente não fala muito em reviews rápidos. Quem sabe com isso você tenha boas ideias pra sua própria casa. Bora lá? Bem, pra começar vamos falar do meu apartamento. Na minha sala eu tenho uma TV OLED da linha C que é o meu xodó e que está comigo há pelo menos dois anos. A tecnologia OLED é a melhor para televisores e eu até brinco que é o tipo de aparelho que se quebrasse eu ia dar um jeito de repor sem pensar duas vezes. Pra mim, que gosto de cinema, assistir as principais produções do ano com a qualidade em cenas escuras é surreal. Eu já deixei de ir ao cinema porque eu sei que em casa eu tenho um sistema bom pra caramba. Como tem um modo de imagem dedicado pra esse segmento, é fácil passar pra ele e também é comum que meus amigos prefiram se reunir aqui quando o assunto é assistir um filme e comer uma pipoca. É a TV do rolê. O modelo que eu tenho é um de 65 polegadas e com relação à construção eu tenho duas coisas pra comentar. A primeira é que todo mundo que entra aqui em casa já vê direto a lateral da TV que é muito fina e todo mundo fica surpreso. Só que ela não é uma TV leve. Toda a estrutura fica posicionada aqui mais pra baixo e não só é constituída de materiais melhores, como precisa ser pesada pra não deixar o televisor bambu. O resultado disso é que eu precisei trocar o meu rack anterior, que ele era um pouco mais fraco, por um outro que me oferecesse um suporte melhor. Então vale a pena pensar nisso. O legal é que desde que eu comprei a minha, a LG lançou também versões de 42 e 48 polegadas. Pra quem não tem muito espaço e quer colocar no quarto pra, sei lá, jogar ou ver alguma coisa. No estúdio nós temos uma versão atualizada dessa TV, que chegou no último ano e ganhou principalmente mais brilho e um sistema operacional novo, o WebOS. Mas é importante ressaltar que eu não precisei trocar justamente pelo fato de essa ser uma TV que não vai ficar ultrapassada com o tempo, tanto em qualidade de imagem quanto na parte dos aplicativos, que continuam sendo atualizados. É muito legal que as novas sejam ainda melhores e que funcionem melhor durante o dia, porque tem mais brilho. Mas como eu geralmente trabalho aqui de dia e vejo só meus filmes à noite, ela continuou sendo eficiente pra mim. Junto com ela, eu peguei uma soundbar também da LG, que chama SNH-5. Ela não é o modelo mais topo de linha da marca, que tem opções muito completas, mas olha, não precisava, tá? Essa daqui ela já é bem suficiente pra mim. E o que eu gosto é que ela fica com um som mais encorpado, não só nos filmes, mas pra quando eu coloco uma música pra rolar e faço a minha janta. Essas duas coisas funcionam super bem porque, primeiro, a barra já tem o AI Sound Pro, que já ajusta as configurações automaticamente pra cada uma das situações. E segundo, porque na hora de ver filmes, ela já tem o DTS Virtual X, que é uma tecnologia que cria espacialidade pro som. Além dessas funções, pra ser bem sincero, o que eu mais curti quando eu fiz o upgrade pra essa soundbar é que ela tem Bluetooth, então a conexão com a TV é basicamente automática depois que você faz o primeiro pareamento. Ligou a TV, a soundbar já liga junto e como o sistema se entende bem, dá pra usar as duas funcionando juntas e sincronizadas. É esse tipo de facilidade que a LG se propõe quando ela fala em sua nova campanha Life is Good. Essa sensação de que tudo simplesmente funciona e te ajuda durante o dia pra sua vida ser melhor. Eu nem percebo que cada vez que eu troco de conteúdo, ela faz o ajuste de inteligência artificial pra ajustar o vídeo e o áudio. Eu nem percebo também que quando eu ligo a TV, a soundbar já liga junto, as coisas só fluem. Eu tenho a mesma sensação com a máquina de lavar. Eu uso a LG VC2 aqui em casa e basicamente ela resolve minha vida por ser inteligente e cheia de opções de lavagem. No geral, eu uso o modo de algodão daquele bem comum assim no dia a dia, mas com a opção de vapor habilitada, porque ela deixa as roupas bem mais fáceis de serem passadas ou de simplesmente eu pegar, passar a mão e deixar ela mais lisa, que é o meu caso. Eu também faço lavagem de toalha, lavagem de alguns outros tecidos sintéticos, até jeans tem a opção por aqui. E tem uma opção de uso só do vapor, sozinho, pra fazer lavagem a seco e desodorização, o que me salva bastante. Só que o que mais me impressionou nesses últimos anos é que dá pra baixar muitos ciclos de lavagem pelo aplicativo. Então, por exemplo, eu falei agora dos jeans, eu precisava lavar eles, mas eu não queria que eles ficassem desgastados e também não tinha uma opção direto na máquina. Só que eu fui lá no app, baixei e pronto, tudo que eu não sabia fazer estava disponível por aqui. Eu precisei também lavar os meus panos de chão, tem opção lá no aplicativo. Quero tirar o suor de algumas roupas, tem essa função específica também. Então, pra quem curte o app e não sabe exatamente o que fazer, a máquina te explica certinho e ainda te avisa quando acabou. Como eu disse antes, eu gostei muito do upgrade que eu fiz da VC4 pra VC2 por conta dessa função de vapor. Então, vale dar uma olhada no nosso review, pra entender melhor e ver se não vale a pena ir direto com a mais completa. Ainda aqui no apartamento, eu tenho dois itens da LG no escritório. O primeiro é esse monitor 4K de 27 polegadas, que me ajuda no dia a dia. Eu sou uma pessoa que não gosta de duas telas. Eu prefiro ter uma grande, com bastante resolução e abrir duas janelas. Como esse é um quarto muito iluminado, foi essencial que ele tivesse o brilho um pouco maior. Esse aqui chega a 400 nits. Ele tem também uma gama de cores que me permite analisar corretamente os nossos vídeos. Então, ele consegue contemplar 99% do espectro sRGB e permite até fazer a tela dividida com duas fontes de imagem. É ótimo quando eu estou testando dois equipamentos ao mesmo tempo. Enfim, é um monitor que me ajuda bastante no dia a dia e que já tem versões até atualizadas no mercado. Mas quem mantém o mood do meu escritório é essa caixa aqui, que é a X-Boom 360 graus. Eu deixo ela no cantinho do quarto, rodando um som ambiente durante todo o dia. E apesar dela ser Bluetooth, eu gosto de deixá-la funcionando totalmente separada do meu computador, pra eu justamente não acabar pausando a música quando eu estou fazendo alguma outra coisa. Ela funciona em qualquer parte do cômodo justamente porque é adaptada pra enviar o som pra todos os lados de forma igual e o legal é que apesar dela ficar conectada na tomada na maior parte do tempo, quando eu desplugo ela ainda tem 10 horas de capacidade. Então, eu faço dessa forma porque sempre me pedem pra levar pra alguma festa. Daí, tá lá em casa, tô usando, alguém fala Bruno, cola aí, traz a caixa. Pronto, eu desplugo e tem 10 horas. Ah, além disso ela é bem bonita, né? O próximo passo é a gente vir aqui pro estúdio pra eu mostrar os outros equipamentos. Pra começar, logo atrás de mim tem aqui o Dual Up, que é um monitor duplo ou um monitor vertical, que é uma inovação da marca e que simplesmente mudou a forma como eu trabalho. Dá pra colocar duas telas de 16x9, uma em cima da outra, ou criar outras formas de trabalhar. Geralmente eu deixo o monitor quase encostado aqui na mesa, coloco minhas janelas principais bem na altura dos olhos e depois eu coloco os apps de comunicação e alguns outros que eu preciso olhar de vez em quando nas bordas. Não é tanto o nosso caso, mas se você tem uma mesa pequena, é muito melhor crescer pra cima do que pros lados. E ele tem uma conexão USB-C pra ligar diretamente seu notebook através de uma conexão única. Só que tem mais uma sala aqui no estúdio cheio de equipamento da LG. Aqui é onde o pessoal do Podia Seu E-mail grava seus conteúdos e nela fica o nosso setup gamer e o ar-condicionado. Eu vou começar com esse último porque é um ponto bem importante. Nós temos por aqui um LG Dual Inverter Voice. É um ar-condicionado que além de já ter essa tecnologia nova que é o inverter e que economiza até 73% quando comparado com um ar normal, ele é inteligente e me permite ligar e desligar de qualquer lugar. Uma vez eu esqueci ele ligado, lembrei quando eu já estava em casa e pronto. É só abrir o celular, dar uma olhada se está funcionando e clicar pra não deixar ele mais gastando. Dá também pra monitorar os detalhes de consumo e criar automações com essa função. Então sempre que eu estiver chegando no estúdio, ele pode ligar o ar, por exemplo, e já botar na temperatura que eu gosto. Tudo pelo app LG FinQ, que se conecta também com outras assistentes. Então dá pra usar voz. O resumo desse modelo aqui é que eu fico despreocupado porque ele é super econômico. E quando eu precisei as funções inteligentes sempre estavam lá disponíveis pra mim. Pra fechar, vamos rapidão pra esse setup gamer aqui, porque a LG também tem uma linha com essas características. É o que eles chamam de Ultra Gear. O primeiro item é esse monitor de 24 polegadas com 144 Hz, que atualmente está com preço muito competitivo. Ele fica aqui pra testar alguns computadores, porque tem 1 milissegundo de taxa de resposta e segundo a empresa pega também 99% do espectro sRGB, junto com o HDR10. O design traseiro dele é bem bonito e funciona em conjunto com essa soundbar gamer, a GP9, que tem algumas funções dedicadas importantes. Primeira coisa, ela tem RGB. Pronto, já dá pra parar por aqui. Não, brincadeira, tá? Ela tem processadores Hi-Fi pra melhoria do áudio, que é perceptível, tá? Tem um otimizador de som 3D pra jogos, então você pode escolher FPS, RTS, e pronto, ela vai se adaptar e ela também tem um baita de um microfone com cancelamento de ruído, porque a ideia é você se comunicar usando ela sem precisar de um headset e eliminando também o que o pessoal vai falar, então não repete. Você vai perceber que as pessoas estão falando, tá saindo na caixinha, mas quando você fala, elas te ouvem integralmente, tá? Você pode editar a equalização via app, usar os botões porque é super ágil e a traseira da caixa tem um ângulo certinho pra se encaixar nos pés do monitor. Eu demorei pra perceber isso. Bem, acho que com todas essas informações, deu pra ver que tanto minha casa como o estúdio estão cheios de equipamentos que são usados diariamente da LG e que realmente nos ajudam a ter uma vida melhor, uma vida mais prática. Eu ouso dizer mais feliz porque as coisas simplesmente funcionam. Eu acho muito chato, eu fico bravo quando alguma coisa dá problema. E a verdade é que todos esses equipamentos estão se comunicando super bem. Esse vídeo foi feito em parceria com a LG pra mostrar como essa visão otimista e facilitadora se aplica nos seus produtos. E eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Tem review de quase todos esses produtos aqui no canal, então se gostou, like, comentário e claro, não esquece de se inscrever por aqui. Então é isso meus amigos e até mais. Tchau, tchau.